Vamos fazer a leitura de um texto muito conhecido, Efésios 6,10 Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força de seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para podertes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele começa a destacar as peças da armadura. Estáis, pois, cingido-vos, ele fala de um cinto, um cinturão, com a verdade, vestivos de uma coraça, coraça da justiça, calçai os pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, na mão esquerda, embrace o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardes inflamados do maligno. Agora, a proteção da cabeça, tomei também o capacete da salvação. E aqui, a única arma de ataque, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, que essa é a última peça da arma, ou a última arma. Vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Até aí. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor. Mais uma vez recorremos, Senhor, Sua sabedoria, Sua bondade, Seu amor. E viemos pedir a Sua misericórdia. Viver nesse mundo não tem sido tarefa fácil. A cada dia que passa, as coisas se tornam mais difíceis. Os perigos mais intensos. As dores mais profundas. E nós, que não somos feitos só de matéria, que também somos espirituais, carecemos de ajuda e do alto. Carecemos de iluminação em tempos escuros. Tem compaixão de nós, Senhor. Volta Teus olhos para esse local. Estende a Tua mão amorosa, providente, indulgente, acolhedora, e nos fortalece. E nos ajuda, nessa intensa batalha espiritual que estamos inseridos. em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Queridos irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. É muito importante que tenhamos atenção, porque a nossa edificação, nosso crescimento, não se dá só por ouvir a mensagem, mas também por assimilar a mensagem, compreender a mensagem. Quando nós assimilamos a mensagem, compreendemos a mensagem, do ouvido ela vai para o coração, então, os efeitos dela vêm. Só o fato de estarmos sentados, ou participarmos do culto, não significa muita coisa. Isso pode ser só um ato religioso. Estar naquele ambiente, onde acontece o culto por duas horas. Não. É preciso estar com os ouvidos, e o coração aberto, para que então o Espírito Santo, e o poder de Deus, haja na minha vida. Não foi assim que aconteceu, quando o semeador saiu a semear? A semente era a mesma, a palavra. Mas um caiu no meio do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos, terra boa. Mas os quatro solos, receberam a mensagem, de um jeito. Um não se importou, deixou no caminho, o outro recebeu só com alegria, o outro, dividiu com os prazeres, e deixou, e o quarto, ouviu, acolheu, recebeu, então produziu frutos, que é a transformação. Essa passagem aqui, Paulo, ele vai tratar, da batalha, da guerra, que os cristãos estão envolvidos. preste muita atenção, todos os cristãos, estão engajados, inseridos em um combate, em uma guerra. Qual é o caráter da guerra? Paulo retrata aqui, que é uma guerra invisível, contra seres invisíveis. É uma guerra, que se dá em campo espiritual. Uma guerra espiritual. e ela é contra quem? Paulo vai revelar aqui, que é contra hostes, das trevas. Contra um reino, organizado. Que reino é esse? É o reino das trevas. Que é dirigido por Satanás, o seu líder. E tem hierarquias de poder, hierarquias angelicais, que ele comanda. Então existe um reino, um reino organizado, um reino liderado pelo diabo, e tem as suas hierarquias de comando. Demônios, que estão sujeitos às suas ordens. E trabalham em um reino organizado, com a finalidade, de combater, atacar, o povo de Deus. Então, estamos inseridos, nessa guerra. Você precisa então, o primeiro ponto é, estar consciente, desta guerra. Esteja consciente disso. A conversão não é um convite, para uma colônia de férias. A conversão é um convite, para vestir uma farda, e ir para a guerra. Nós estamos então envolvidos, em uma constante, batalha. e, Paulo, descreve essa guerra, também em termos de, por exemplo, verso 3, para que possas resistir no dia mau. Ele também coloca, a guerra nesses termos, no dia mau. Períodos, onde essa guerra, se intensifica, mais. e todos nós cristãos, passamos, por períodos de guerra, mas períodos, onde essa guerra, se intensifica, mais. E Paulo vai dar um pouco, de detalhes, dessa guerra. No verso 11, por exemplo, ele fala, das ciladas, do diabo. Essa guerra, é feita, com, o nosso, oponente, uma das suas, estratégias, ou uma das suas, métodos de guerra, é, criar armadilhas, camufladas, escondidas, que são, é, nomeadas aqui, por Paulo, como, ciladas. Ele trabalha no mundo, de armadilhas, ciladas, engano, mentira. Aqui ele fala, de alguns detalhes, o outro no verso 16, ele fala, por exemplo, dos dardos inflamados, do maligno. Ele, investe pesado, contra a mente, dardos e setas, são sugestões, sussurros, mentiras, sedução. E o verso 12, ele revela, quem orquestra, esse dia mal, porque a nossa luta, não é contra a carne ou sangue, sim, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais, do mal. Quem está por trás dessa guerra, orquestrando ela, é Satanás, e os seus, anjos, caídos. E muitos dos que estão aqui, estão engajados, nessa guerra, engajados neste combate, essa é a verdadeira guerra que enfrentamos, mesmo as guerras físicas, se você ir para qualquer guerra, guerra fria, guerra santa, guerra civil, guerra militar, guerra política, ela é só um reflexo, da batalha que ocorre por trás, que é uma batalha espiritual. Então, quanto à guerra, isso está claro, ok? Que todos nós estamos inseridos numa guerra, está claro, você passa, sofre tentações, oposições, sedução, opressão, você sofre opressão, isso o tempo todo. Agora a pergunta que temos que fazer, como vencer a guerra? Como entrar para a guerra, e sair vitorioso dela? Como lidar com esses poderes, com essas inteligências, com esses seres? Como atravessar essas armadilhas, essas ciladas, sem cair? Paulo é que apresenta também a solução, Paulo não nos exclui da guerra, ele não diz que devemos fugir da guerra, evitar a guerra, isso é para covardes, Paulo diz que sim, não temos como evitá-la, iremos passar por ela, iremos nos deparar com ela, então, já que é inevitável passar por ela, ele vai nos ensinar como vencê-la, como triunfar dentro dela. Verdade e fato é que muitos, estão em derrota, nesta guerra, seduzidos, caem na sedução, tentados, cedem a tentação, são oprimidos, e estão em constante guerra, para não dizer em prisões, em verdadeiros cativeiros, que Satanás, submete, certos indivíduos. Lembra quando ele, Jesus curou uma mulher que estava encurvada, o que que ele responde? Os fariseus vão ficar indignados com ele, por ele ter curado ela. Ele vai responder, não devia eu curar essa filha de Abraão, que está há 18 anos, cativa do diabo, era uma mulher cativa, prisioneira, de Satanás. Agora Paulo apresenta então, a tática, o método, o meio, para vencer. Na verdade, ele diz assim, todos que vão para uma guerra, precisam se equipar para a guerra. E Paulo vai apresentar isso, apresenta uma solução, o verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, é isso que ele diz, toda a armadura de Deus. Como um soldado, que vai para a guerra, se prepara, vestindo a sua armadura, se munindo das suas armas, os cristãos, também, que estão inseridos em uma guerra, precisam se preparar por ela, precisam se apropriar dos recursos necessários, para essa guerra. E Paulo chama esses recursos, essa preparação, de armadura de Deus. Paulo está fazendo uma analogia, com a armadura do soldado romano, na época. Porque a época que Paulo escreveu, era a época que o império romano, governava o mundo. Então ele quis ilustrar, que assim como, que o crente está envolvido em uma batalha, assim como, os soldados romanos estavam, e como eles venciam? Se apropriando de, de peças, e armas. Então Paulo vai usar, a figura do soldado romano, a sua armadura e suas armas, e vai dizer, como o cristão se prepara. Agora, a diferença dessa mensagem, com outras que você já ouviu, vai ser isso aqui. Veja o verso 13, Portanto, tomai, a armadura de Deus. É isso? Amém ou não? Não, amém não. Portanto, tomai, faltou uma palavra, tomai, toda. guarda essa palavra, toda, que você vai entender. Quando Paulo coloca, toda, tem um problema aqui. Esse texto, não foi escrito, para dizer que, toda e qualquer pessoa, pode vencer a luta espiritual. Não pode. Toda e qualquer pessoa, não pode fazer uso, das armas aqui descritas. A guerra está lá. Então, imagine que aqui tem um, eu não sei como se chama, sala, onde fica guardada a munição, e as armas, pode pegar e sair para a guerra? Não. Esse texto, vai provar, que só os salvos, tem competência, condição, de entrar na guerra, e vencer a guerra. as peças da armadura, cada peça citada, não são, poderes, ou dons, que qualquer um pode pegar, para lutar, mas são marcas, do verdadeiro salvo. de modo que só o salvo, pode vencer essa guerra. Por isso ele diz, toda. Não adianta eu falar, vou colocar só as sandálias, e o escudo, sem acorar-se o capacete. Não, 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 não. ou não coloca nenhuma, o incrédulo, ou coloca todas, o justo. É isso que ele está a dizer. Vamos começar, para você entender. Então, Paulo, vai dizer, vai começar, no verso 4, com a primeira, no verso 14, com a primeira peça da armadura. Estáis pois firme, e singido-vos com a verdade. Primeira peça. Paulo então, tem em mente, a armadura do soldado romano. E ele começa descrevendo, peça por peça, para apresentar a finalidade. Então a primeira peça, é um cinturão. Então toda aquela armadura, do soldado romano, que, que vinha com a coraça, com a bainha para a espada, ela era ajustada, firmada com um cinturão, onde dava estabilidade, para toda a armadura. Imagina aqueles macacões, de eletricistas, aqueles macacões, de companhias elétricas. Já viu que são frouxos? Ele está cheio de coisa, de ferramentas. De repente, ele põe a cinta, e aperta, e fica todo ajustado. O cinturão romano, usava esse cinturão. E Paulo faz uma analogia. Primeira peça, para vencer a guerra espiritual, estejam vestidos com o cinturão da verdade. O que é isso? Temos que nos cingir, nos afivelar, com a verdade. Que verdade é essa? A única forma de vencer Satanás e o seu império, é andar, na verdade revelada por Deus. Existe uma verdade, e Deus a revelou. É a palavra revelada, a verdade revelada. Só que essa verdade está oculta a muitos. Ela não foi revelada para todos. Jesus disse em João 8, 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos será revelada, e a verdade vos libertará. Ok? Então veja só, é andar na verdade revelada. Agora, para quem, Deus revelou a verdade? Temos alguns textos que vão nos ajudar. Presta atenção, não precisa abrir só. Lucas 12, 32, Jesus diz assim, Não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai, lhes revelar, lhes entregar o reino. Para quem Ele revelou? Só para o pequeno rebanho. Segundo texto, Mateus 11, 25, Jesus está orando, Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios, e as revelaste aos pequeninos. 1 Coríntios 2, 9, Paulo diz, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente de homem algum, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam. Paulo, então, a palavra então, reduz, reduz a um grupo, que essa verdade só foi revelada, para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O salvo, o convertido. Só o convertido pode usar o cinturão da verdade. Só ele pode caminhar na verdade revelada, enquanto o ímpio sequer sabe que tem verdade. Enquanto o incrédulo sequer sabe que há uma verdade, ela só foi revelada para a igreja. Só o crente então, pode combater Satanás. Só o crente pode vencer a guerra. Crente que eu estou dizendo, não é a religião. Crente é o cristão, o que crê, o salvo, o convertido. Só ele pode vencer. Esse livro, para o incrédulo, ele não tem poder algum. Essa verdade para o incrédulo, ela é nula. Ela não tem nenhum efeito. Você quer ver uma coisa? Como não tem nenhum efeito? Atos 19, verso 15, pode pôr na tela, sete filhos do sacerdote Sevas, vê uma pessoa endemoniada, e vai fazer ali um ritual de exorcismo, vai expulsar o demônio, do endemoniado. A Bíblia diz que o demônio é tomado em fúria, e bate no sete, arranca a roupa, manda todos embora pelados. Mas antes, os filhos de Sevas, vão fazer o uso da palavra. E vão chegar assim para o demônio, demônio, nós te desconjuramos, em nome do Jesus que Paulo prega. Demônio, nós te mandamos sair, no nome do Jesus que Paulo prega. Demônio para, demônio pedagogo, inteligente, cortês, peraí, deixa eu explicar um negócio para vocês. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Eles usaram a palavra. Te mandamos embora em nome de Jesus, igual os apóstolos faziam. Quando o demônio diz para ele assim, Jesus eu conheço, Ele é a própria verdade encarnada, Paulo eu conheço, foi revelada a verdade para ele, agora você, não tem o direito de usar esse cinturão. Bateu no sete. Só o salvo, vence a batalha espiritual. Vamos ver isso também, na segunda peça da armadura. Ela traz a mesma verdade, veja, verso 14, Está exposto firme, singido-vos com a verdade, e vestindo-vos da coraça da justiça. Ok? Se o cinturão, se a fivela, o cinto, a correia, ia aqui, e dava estabilidade, até para segurar as outras armas, a segunda peça, da armadura do centurião romano, era uma coraça, uma peça que cobria do pescoço até as coxas, consistia de duas partes, uma cobria a frente, e a outra, as costas, guardando os órgãos vitais do soldado, é só você ver, cavaleiros medievais, soldados romanos, então, ela protegia de golpes, em órgãos vitais, e Paulo vai dizer, quer vencer? Sejam vestidos da coraça, mas não a de metal, não a do centurião, a coraça da justiça, que coraça é essa? Não é a justiça própria, vocês para vencer a batalha, precisam estar vestidos, da justiça de Cristo, estar vestidos da justiça de Cristo, o quê que é estar vestidos da justiça de Cristo? Todo homem, todo homem na face da terra, todo ímpio, é um incrédulo, é um injusto, quem é o injusto? É o que viola a lei de Deus, o que quebra os mandamentos de Deus, por quebrar, se torna injusto, logo o injusto é um condenado, quem é o condenado? O que é violar a lei? é aquele que vive na prática da iniquidade do pecado, ok? E aquele que tem pecado, injustiça, não, 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 não é oponente para Satanás, não pode vencer, para vencer, ele precisa ser vestido da justiça, o que é isso? de injusto, ele tem que se tornar justo, ele tem que ter o perdão dos pecados, ele tem que ser justificado, em um tribunal forense, diante do trono de Deus, ele tem que receber, uma sentença, uma sentença positiva, e ser declarado legalmente justo, pergunta, qualquer um que pode usar a coraça da justiça? Sim ou não? Qual é a única pessoa apta, para vestir a coraça da justiça? O justo, o que foi justificado, quem é o justo? O salvo, o verdadeiro convertido, Romanos 8,33, quem intentará a acusação contra todo mundo? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem veste a coraça, e veste em quem? Nos eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus? Os salvos, os convertidos, Romanos 5,1, Justificados, pois, pela fé, Justificados, vestidos da coraça da justiça, Romanos 12, não, Apocalipse 12, Alegrai-vos, ó céus, pois foi expulso, o acusador, Satanás, nós estamos falando de quê? De uma guerra contra ele, uma guerra que envolve a acusação, Alegrai-vos, pois foi expulso o acusador, de todo mundo, dos nossos irmãos, porquê? Porque a nossa justiça está completa, Cristo triunfou na cruz, Romanos 8,1, Agora, pois, já não há nenhuma condenação, para os que creem, para os que creem em Deus, então Paulo está limitando isso aqui, a fé dos eleitos, Zacarias 3, que o pastor Cunha abriu, Deus mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava a mão direita dele, para lhe opor, acusar, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, porquê que Satanás estava lá, para acusar Josué? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas, iníquas, impuras, então, o diabo podia prevalecer contra Josué, na batalha, reivindicar, o direito de Josué, ser condenado, ah lá, está de vestes sujas, vai, vencer a batalha, Deus consciente disso, o que faz com Josué? Ok, tomou este a palavra e disse, tirai-lhe as vestes sujas, eis que tenho feito, que passe a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes, e te vestirei, da coraça da justiça, o que é isso? vou expiar a sua iniquidade, salvação, conversão, é isso que está dizendo, só o justo, pode vencer o diabo, só o justo, pode vencer Satanás, só o salvo, pode vencer, ninguém, pode se apropriar, dessa armadura. Terceira peça, vamos agora, no verso 15, diz assim, mais, opa, peraí, verso 15, calçai os pés, com a preparação do Evangelho da Paz, bom, a fim de aumentar a facilidade de movimentos, sobre os diferentes tipos de estradas, os soldados romanos, costumavam usar, calçados fortemente, cravejados com pregos, aquilo fazia o quê? Evitava eles pisarem em objetos pontudos, protegia os pés, e dava mais tração, mais estabilidade, quando eles iam lutar, então, essa era a ideia, dos sapatos, ou das sandálias, e Paulo vai dizer que para vencer a guerra, eu preciso dessa peça, o Evangelho da Paz, o que é isso? Romanos, capítulo 5, versos justificados, pois pela fé, temos paz, para, com Deus, ok? E o que mais? Eu vou ler, não precisa abrir, para você entender o que ele está dizendo aqui, Romanos também em 5, verso 10 e 12, e verso 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos, pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, recebemos agora, a reconciliação, porquê? Preste atenção, Evangelho da Paz, calce, tenham sobre os seus pés, calçado, as sandálias do Evangelho da Paz, Evangelho da Paz, que paz é essa? Na vida pregressa, no mundo, no pecado, éramos inimigos de Deus, havia uma inimizade, entre nós e Deus, não havia paz em Deus Santo, com pecadores injustos, quem, trouxe a paz entre as partes? O Evangelho da Paz, a morte, ressurreição, de Cristo, nos reconcilia, e a fúria de Deus, contra nós é removida, e agora temos paz, ou seja, só vence a batalha espiritual, quem tem paz com Deus, mediante a cruz de Cristo, quem tem paz com Deus, só o salvo, nós temos um amigo, o ímpio tem um inimigo, quem é o inimigo do ímpio? Deus, e nesses, o diabo tem pronta permissão, para fazer, gato e sapato, isso que Paulo está dizendo, Paulo, está usando esses termos, Paulo está, na verdade, dividindo as peças da armadura, para ensinar um princípio só, a conversão, a salvação, olha só o que diz também, não precisa abrir, eu abro aqui, Colossenses 1, 21, 22, e a vós outros também, que outrora, ereis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora pois, vos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis, Ele nos reconciliou, como? No corpo da sua carne, mediante a sua morte, o que é no corpo da sua carne, mediante a sua morte? É até estranho, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, cruz, crucificação, crucificação fala do quê? Perdão, redenção, salvação, só os salvos, só os salvos, não tem essa, de pegar uma peça da armadura, pegar outra, ai tem gente que até ora, coisa do neopentecostal, ele está em casa, Senhor me reveste agora da armadura, ele põe o capacete, põe o capacete, agora põe a curaça, eu fico imaginando Deus lá em cima, gente, o que é isso? Povo doido, compra uma então, vai no Google, no submarino, Shopee, armadura de Deus física, e sai com ela, já que é para ser, já que é para ser ridículo, vamos ser ao extremo, ai você vê o irmão, imagina o irmão com a sainha do centurião, coletinho, onde você vai irmão? É, estou, estou, engajado numa batalha espiritual, e você acha que você vai vencer desse jeito? não levanta a mão quem já orou assim não, e nem ri, e nem fica vermelho, não tem nada a ver com isso, calça os meus pés Senhor, aí Deus, calçar para quê? Onde você vai? Ai calça eles, que o Evangelho dá para, não meu filho, você está falando de outra coisa, pastor, agora tem outras peças aqui, que o Senhor vai se complicar, porque essas outras peças, dá para pegar elas, não tem a ver com salvação, então vamos lá, eu amo um desafio, quarta peça da armadura, o escudo da fé, o escudo da fé, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar, todos os dardes inflamados do maligno, entre as armas defensivas, estava o escudo, para a proteção de todo o corpo, era um escudo enorme e retangular, quem já viu o gladiador, por exemplo, do Russell Crowe, vai se lembrar que os exércitos romanos, vinham com aqueles escudões, de um metro e setenta de altura, que cobriam quase o corpo todo, era o escudo, era parecia uma folha de porta, protegia de golpes de espada, e principalmente de flechas inflamadas, que eram embebidas com piche, onde iam, incendiavam, Paulo diz, que assim como o escudo, era a arma de defesa, dos centuriões romanos, essa também é a nossa grande arma de defesa, contra Satanás, a nossa fé, quando aquela avalanche de setas, dardos, opressões, sussurram no nosso ouvido, seduzem, nos tentam, como Jesus falou, Satanás pediu permissão para te pinerar Pedro, o que é pinerar? A ideia ali é do trigo, sacode para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ele vai vir como um leão, não sei se vocês já viram algum vídeo de, por exemplo, vídeos de, savanas africanas, ou de animais, quando um leopardo, guepardo, um leão, tenta pegar, um, esqueci o nome agora, do porco espinho, tem um outro nome, qual que é o nome? não, javali, porco espinho, o homem tem três doutorados, javali, javali com o porco espinho, vamos pegar o porco espinho, oriço, também não deve ser esse nome não, enfim, ele vai e começa a lançar aqueles espinhos, e no fim, você viu, a boca do leopardo fica cheia daqueles espinhos, mas o que que acontece? Até ele se dar por vencido, esse leopardo vai pela esquerda, vai pela direita, e vai, 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 o tempo todo, ele quer tentar uma brecha, dar a pata para pegar, Satanás faz dessa forma, o tempo todo, e só quem taca com aquele escudo enorme, pode resistir, os sussurros, ok? Entretanto, I have good news for you, or bad news, só os eleitos, possuem essa fé, a carta de Judas diz, que é para batalharmos para a fé, que um dia foi dada, a todo mundo, foi dada, aos santos, Efésios capítulo 2, 6 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, está falando de quem? Pela graça sois o quê? Salvos, salvos, então está falando salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, o quê que é isso? Não vem de vós, a graça, e a fé, não vem de vós, é dom de Deus, e para quem que ele dá o dom? Para o salvos, Filipenses capítulo 1, com relação a Cristo, não foi concedido somente, crer nele, mas também padecer, mas vamos estudar o versículo, foi concedido, crer, fé, só pode resistir as setas, os dardos, as tentações, os sussurros, quem recebeu a fé, e a fé só é dada aos salvos, aos convertidos, por isso que tanta gente cai, tanta gente incrédula, mas não foi salva, por isso que tanta gente perde a batalha, não está vestida da justiça, por isso que tanta gente se equivoca, não está, não teve a verdade revelada, quantos estão entendendo? Diz amém. Mesmo 1 Coríntios 12, mesmo a fé como um dom, o dom da fé, o dom é só dado, tanto a fé como nossa ética, a fé como um dom, ou a fé salvadora, todas elas, são dadas, apenas na conversão. Quinta peça, o capacete da salvação, vamos agora para o verso 17, tomai também o capacete da salvação, até aí, essa era uma peça que o soldado usava para proteger a cabeça, de golpes fatais, era a espécie de um elmo, ok? O soldado colocava, de bronze, para proteger o cérebro, a cabeça. O principal alvo de Satanás, é a mente dos homens. você acha que Satanás, essa figura do inferno de Dante, ou da igreja católica medieval, rabo, chifre e tridente, quem dera, fosse um capeta assim, o diabo está mais para Gery Gasparov, o enxadrezista russo, inteligente, articulado, do que para D'Artagnan dos três mosqueteiros. A batalha espiritual é ideológica, não tem nada a ver com arranhar a parede, fazer ritual em cemitério, parecer aqueles monstros enormes, isso é tudo bobagem. A luta se dá na mente, a luta é ideológica, filosófica, Satanás luta, pelo que nós cremos. Ele é o pai da mentira, ele quer confundir, seduzir, como eu me protejo disso? Vestindo o capacete, da salvação, Romanos 12, Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que, que apresentei vossos corpos, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, só uma mente transformada, consegue ser bloqueada, dos sofismas, das setas ideológicas, do diabo, e quem tem, uma mente transformada? Primeiros Coríntios capítulo 1, o homem natural, o que é o homem natural? O incrédulo, não discerne as coisas do Espírito, o que é coisas do Espírito? a palavra de Deus, o Evangelho, o Cristo, porque lhe parecem loucura, para o incrédulo, esse livro, é uma loucura, mas aquele que é espiritual, tudo discerne, e ninguém é discernido, aí Paulo vai concluir, é, ninguém discerne as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, mas nós, temos a mente, o capacete, de Cristo, quem tem a mente, quem são o nós? Os Coríntios, os cristãos, só eles, podem vestir o capacete da salvação, o Senhor está querendo dizer que, na mente do incrédulo, satanás faz miséria, faz, faz, ele não pode se proteger, de ideias estúpidas, de ideias, horrorosas, porquê que as pessoas, devotam, mais cuidado para um filhote de tartaruga, do que para um bebê que está no ventre da mãe? Satanás, as mentes, mata Roberto um filhote de tartaruga, 10 a 12 anos de cadeia, mata um homem, 6 anos, por bom comportamento você fica 2,5, mata um filhote de foca, uma foca, 10 a 15 anos de cadeia, mata um bebê no ventre da mãe, daqui a pouco está legalizado, ó, mentes, mentes, homens adultos que querem abusar de crianças, não é uma coisa meio lógica, como? Mentes, falar que o certo é errado, esse pode pôr o capacete da salvação? não, só, o salvo, só, o salvo, porquê? Mas transformai-vos, ele transformou, ele recebeu a mente de Cristo, ao receber, ele recebe uma blindagem, ele não pode ser corrompido mais pelo sistema, ele não pode mais deitar com a meretriz, ele não pode mais ter essas ideias malucas, sexta peça da armadura, a espada do Espírito, vamos ver, verso 17, Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, a figura é a da espada curta, aquela que o soldado romano, pesadamente armado, levava, com ela ele não só se defendia, como também atacava os inimigos, era uma arma de ataque, Paulo diz que nessa guerra temos uma arma também de ataque, é o quê? Hebreus 4,12, a Palavra de Deus é vive e eficaz, mais cortante de qualquer espada e dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do homem, lembra de Jesus tentado no deserto? Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias sem comer e sem dormir, aí vem Satanás, para uma das batalhas espirituais mais épicas da Bíblia, o Filho de Deus, personificação do bem, contra Satanás, personificação do mal, e Satanás vem com toda a artilharia, e como é que Jesus vence? Está escrito, está escrito, está escrito, Ele faz uso da Palavra de Deus, agora, que palavra é essa? como eu disse, Jesus era o próprio verbo, a própria Palavra encarnada, Paulo tinha a Palavra, por isso expulsou o demônio, só vencemos, não é recitando textos, a Bíblia está disponível só para nós? Sim ou não? Não. Qualquer um pode ler a Bíblia? Sim ou não? Pode. A Bíblia tem efeito para todo mundo? O que que então quer dizer aqui? Só com a Palavra, não escrita, para nós, mas escrita, em nós. What? O quê? Sim, a Palavra tem que estar em nós, use a Palavra que está em você, como assim? Não entendi. Jeremias 31, 33, diz assim, Eis que vem o dia, Eis que vem dias, ó Israel, que firmo com vós um novo conserto, uma nova aliança, não como aquela que fiz com seus pais, no deserto. Qual que foi? Uma aliança, onde ele escreveu as leis, em duas tábuas de pedra, os Dez Mandamentos. Mas essa aliança que faço com vocês, colocarei o meu Espírito, e nos vossos corações, escreverei a minha lei. O quê que é? Não, essa aliança não é como aquela, aquela é o quê? A velha, a lei era dada em tábuas, Eis que vem dias, futuro, eu não vou escrever nas tábuas, eu vou escrever no coração, que nova aliança é essa? A conversão. Ele está falando do Novo Testamento, da regeneração, do novo nascimento, eu não tenho mais a palavra só escrita para mim, eu tenho a palavra escrita em mim, Jesus não leu nada, quando batalhou com o diabo, Jesus tirou de dentro de si a palavra, dentro de si a palavra, é com a palavra que está em vocês, é com a palavra escrita em vocês, as promessas, de Deus, o incrédulo tem a lei de Deus escrita no seu coração? Sim ou não? Não. Ele pode fazer igual os filhos do sacerdote, pode usar o mesmo princípio para esse, olha demônio, eu te expulso e te pego com a palavra, pode até usá-la assim física, o demônio vai abaixar ele, espera aí um pouquinho, explicar o negócio, você não é digno desse livro, ele não tem poder, nas suas mãos. Última peça, e Paulo finaliza com a oração, vamos ver o que ele diz, verso 18, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, até aí. Aqui Paulo ensina como funciona a vestidura da armadura na prática, Aí lhe dá o último detalhe, orando, mas vocês vão me dizer, essa arminha até o incrédulo pode usar, ele não pode orar? Salmo 32, 6, diz assim, Pelo que todo aquele que é santo, orará-te, a palavra santo aqui, é um termo para se referir, ao cristão, Provérbios 15, 8 diz, abominação é para o Senhor, o sacrifício do ímpio, as orações do ímpio, são abomináveis para Deus, não chegam a Deus, não são atendidas por Deus, mas a oração do justo, é o seu contentamento, a única oração, como arma de batalha espiritual, que o Senhor aceita, é a do justo, é a do santo, todo aquele que é santo, orará a ti, o salvo é que ora de verdade, o incrédulo, balburcia, é verborragia, não ora, aceita aí, e o Senhor diz que ela é abominação para o Senhor, com isso Paulo conclui, sabe o que é que é armadura Henry? uma definição do verdadeiro salvo, agora eu vou encerrar com dois princípios, primeiro, todos que estão aqui, que são salvos, podem entrar nessa batalha, e podem sair vitoriosos nela, todos os salvos, tem o capacete da salvação, tem o cinturão da verdade, estão calçados com as sandálias do Evangelho, estão vestidos da coraça da justiça, tem o escudo da fé, a espada do Espírito, e a intercessão, vocês podem entrar na guerra, vocês estão na guerra, e todos vocês, podem vencer a guerra, porque essa armadura está disponível para você, e o diabo não pode vencer alguém que está vestido dela, segundo, é óbvio, que tem pessoas aqui, que não vão vencer a batalha, que estão perdendo a batalha, o quê que você tem que fazer? para vencer a batalha, você precisa, que Deus te revele, a verdade, para vencer a batalha, você precisa, que Deus te vista, da sua justiça, para vencer a batalha, você precisa, se reconciliar, com Ele, mediante o Evangelho da Paz, para vencer a batalha, você precisa, receber a fé, pela graça, como o dom de Deus, para vencer a batalha, você precisa, ter sua mente transformada, pela renovação, da sua mente, para vencer a batalha, por fim, você precisa, ter a palavra escrita, no seu coração, em outras palavras, você precisa, se converter, não adianta vir aqui na frente, ora por mim, me unge com óleo, vai lá em casa, fazer uma oração forte, não resolve nada, você está caindo em tentação? Estou, sua vida está um inferno? Está, você encontra resistência, oposição? Encontro, sua mente é um balai de gato, confusão, depressão, tristeza, angústia, sim, a maior parte disso, pode ser um ataque espiritual, um assédio espiritual? Pode, como vencer? Tem que nascer de novo, tem que se converter, tem que receber a mente de Cristo, como eu me converto? Cristo, é a única forma, eu vou usar o versículo que expurjam tanto usava, olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos, esse é Cristo dizendo, olhai para mim, olhem para Ele, o que significa, olhai para mim, para o seu sacrifício, para a sua obra, quem é Jesus? um simples Marte, que marcou a história? Não, é o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que se fez homem, e na cruz se fez pecado, levou o seu pecado, você precisa acreditar nisso, e a palavra fé, a fé salvadora, carrega consigo, a ideia de confiança, descança, eu preciso confiar, que o que Ele fez, foi suficiente, eu preciso confiar, que o que Ele fez, foi seguro, eu preciso confiar, que Ele é o Filho de Deus, que Ele consumou a obra, e descansar, repousar, naquele sacrifício, substitutivo, Ele morreu na cruz, no seu lugar, pagou a dívida que era sua, levou o pecado que era seu, acredite nisso, confie nisso, segundo, se arrependa, o que é se arrepender? Volte as costas para o pecado, volte as costas para o mal, arrependimento é meia volta, giro de 180 graus, deixe a iniquidade, estamos falando de vida ou morte, céu ou inferno, deixe, deixe, volte para Cristo, é converter de e para, de e para, de e para, do pecado, das trevas, para Cristo, é isso, venha, eu já ilustrei isso aqui, sempre vou ilustrar, todo o pecado desse mundo, vai ser punido um dia, e a punição chama a ira de Deus, é como se Cristo estivesse assim hoje, com uma mão, Ele segura a ira que está vindo nesse mundo, e com a outra, Ele estende para o pecador, dizendo, vem, vem, mas vai chegar um dia, que Ele vai tirar as duas, não vai mais reter a sua ira, nem mais vai convidar o pecador, esse dia ainda não chegou, Ele ainda está aqui, está dizendo hoje, vem, vem pecador, vem, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar agora… não, vem, não, vem, não, vamos,